Alô, alô, salve, salve, amigos da TV SONIC, da TV 247, da TVT, da Carta Capital, do DCM, do Nocaute. Salve, salve, boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo programa da TV SONIC com a leitura das revistas de maldade. Aconteceu o seguinte, o João Gilberto, César, Flávio Miller, boa tarde, Salomão Cavalcante, boa tarde, bem-vindos. João Gilberto, que está lá no Olímpico, como vocês sabem, Tiago Aguiar, telefonou para mim diretamente do Olímpico, ele adora falar o telefone, não perde essa mania de falar o telefone. A segunda vez que eu converso com o João Gilberto, a primeira vez foi em 1992. Maria Cristina, Silveira, Olá, Valdemir Araújo, bem-vindos, Antônio Mário de Souza, Lula Livre, Felipe. Em 1992, eu telefonei para o João Gilberto para uma enquete a respeito do Collor. Naquele momento, estava rolando o impeachment do Collor e tal, e eu fiz uma enquete para a revista Interview, perguntando a 60 personalidades se o Collor deveria cair, se era justo aquele impeachment. E o João Gilberto foi um deles, telefonei para lá, aí fiquei umas duas horas conversando com ele, né? Como sempre, telefonei para lá, as vezes são intermináveis. E hoje, ele telefonou para mim, diretamente do Olímpico, e ele tinha ouvido os comentários do Bolsonaro e tal, que o Bolsonaro, como vocês sabem, sobre a morte de João Gilberto, ele comentou, ah, parece que foi um cara conhecido, era um cara conhecido, era uma pessoa conhecida, sentimentos da família, né? Mas João Gilberto soube disso lá no Olímpico, e mandou para mim uma mensagem para o Bolsonaro, o Bolsonaro, Marli Fontenelle, Tiago Aguiar, Madalena Alves ou Magdalena Alves? Deve ser Madalena, né? Vladimir Araújo, Abração de BH, Abração para BH também, Angelita Salles, olá, Angelita Salles, que nome lindo, Angelita. Se Angelita se fuera conosco, a seguiria por terra e por mar, se por mar é num buque de guerra, se por terra é num trem militar. João Justo de Joinville, salve, salve. E João Gilberto, então, mandou uma mensagem para o Bolsonaro, pediu para transmitir uma mensagem a Bolsonaro, ele cantou para mim no violão. Eu até anotei, porque, para não esquecer nenhuma palavrinha, né? Eu anotei aqui o recado do João Gilberto para o Bolsonaro. Chega de maldade. O João Gilberto cantou assim, Chega de maldade, A realidade é que com ele não pode ser. Diz-lhe no sussurro que o seu futuro não é difícil de prever. Chega de maldade, Chega de maldade, Chega de maldade, A realidade é que com ele não há paz, não há beleza, É só pobreza e a economia que só vai pra trás, Só vai pra trás, pra trás. Mas, se ele dançar, se ele dançar, Que coisa linda, Que coisa boa, Pois há menos petistas a se revoltar, Que os brasileiros que vão voltar de Lisboa, Vai voltar Marjan Willy, Chico Buarque, E a Márcia Tiburi, Vai ser bonito assim, Bacana assim, Até que enfim, Beijinhos e abraços, Numa festa popular, Pra não ter mais esse negócio, De tirano governar, Não quero mais esse negócio, De Bolsonaro governar, É isso aí, Essa foi a mensagem, Do João Gilberto, Para Bolsonaro, Diretamente do Olimpo, Que é onde ele sempre esteve, E a pedidos, Comprei a veja, Que tem essa capa, Livrai-nos do mal, Jovens abusados, Por padres brasileiros, Contam pela primeira vez, Seus dramas, E os detalhes, Do escândalo, Que chegou ao Vaticano, Encontrou a renúncia, De um bispo, Padre, Tinha que ser permitido casar, Que acabava com, Abusos, Problemas, Graves, Acontecendo, 12 mil, Veja, E deve ter também essa matéria, Da nova troca, Do Deltan, Contando para o procurador, Suas conversas, Com João Gebrão Neto, Que é desembargador, E relator da Lava Jato, Na segunda instância, O que coloca, O que coloca, O Gebrão, Nesse conluio, Que a Intercept está revelando para o Brasil, É um verdadeiro striptease, De um setor do judiciário, Esse setor da primeira instância de Curitiba, Décima terceira vara, E o TRF4, Depois, mais tarde, eu canto de novo, Chega de maldade, tá? Chega de maldade, A realidade é que, Com ele não pode ser, Veja, Tem aqui uma notinha, Sobre Paulo Henrique Amorim, Marca indelével, Sensacionalista, Zou francês, Pede casal de aposentados brasileiros, Para ala de animais em extinção, Terrível, Bolsonaro, Bolsonaro, Apoia o trabalho infantil, E põe o governo na mão de seus filhos, Moro pediu licença, Para ler a constituição pela primeira vez, Ai, 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 sensacionalista, Sempre sensacional, Vamos ver as notinhas do radar, Aqui tá a foto, Bolsonaro com Guedes, Gravação clandestina, No gabinete presidencial, Grampo no Planalto, O GSI de Augusto Heleno, Deixou o Jair Bolsonaro exposto, A nova falha de segurança, Uma reunião no gabinete presidencial, Com ministros e empresários, Foi clandestinamente, Gravada por convidados, Nos áudios, Frases constrangedoras, Do staff de Bolsonaro, Não do presidente, O episódio deve fornecer, Ainda mais munição, A Carlos Bolsonaro, Contra os militares do Planalto, Eu quero um general, Que saiba qual é o seu lugar, Que acorde cedo, E vá a bandeira hastear, Não entre numa, De querer poder que não é seu, Heleno, 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 Volta pro quartel. Ernesto Araújo, Tem reunido parlamentares, Para formar uma frente, Contra imigrantes venezuelanos, País amigo, Na fantasia do chanceler, As caravanas, De desafortunados, Seriam, Um modelo tático, De instabilidade, De Nicolás Maduro, Para patrocinar, A volta do PT ao poder. Coisa do foro de São Paulo, Que se reúne em Caracas, No fim de julho. Haja paciência, É o que eu digo. Damari, Já recebeu em seu gabinete, 153 deputados, E 15 senadores. O general Ramos, Da secretaria de governo, Encontrou o líder do PT, Paulo Pimenta, Na câmara, E deu-lhe um tapa ardido nas costas. Sabe o maluco que assumiu lá? São amigos. Paulo Pimenta e General Ramos, São amigos. Paulo Pimenta é amigo do Daniel Ramos. Ainda bem. Boa notícia. O Planalto deve limitar os voos da FAB, Para fora do país. A ideia é retomar a compra de passagens de classe executiva, Para o primeiro escalão. E mandar os ministros em voo de carreira. Ex-assessora de Sérgio Moro, Na justiça de Curitiba, Cristiane Maquiavelli, Que nome, hein? Começou a rascunhar um livro, Sobre seus tempos com o ex-juiz. Cristiane Maquiavelli, Que não se perca no nome. Maquiavelli. Se souberam do incidente lá na Flip, Luiz Schwartz, editor, Dono da Comunidade das Letras, Foi abordado por um sujeito, ali numa das salas de conferência, Antes de uma palestra, que a mulher do Luiz Schwartz iria participar, Luiz Schwartz, grande sociólogo, historiadora, Luiz Schwartz, Luiz Schwartz, O sujeito abordou o Luiz Schwartz aos altos brados, E reclamou, Chamou de canalha e tal, Porque irei, Maria Galeno, Claro, irei, É cedo ainda, Irei ao 247, tá? Irei sim, É cedo ainda. O Luiz Schwartz foi abordado por um sujeito, Que começou a xingá-lo, Porque ele não... Queria que o Schwartz entregasse um livro da mulher dele pro Mia Couto, E o Schwartz não queria entregar. E a uma certa altura, Esse sujeito disse que o Schwartz era um deprimido. E então, O Luiz Schwartz deu um soco nele. Ali, na sala, Uma coisa inusitada, Inédita. E logo em seguida, O Luiz Schwartz publicou uma nota, Se explicando, E... Uma nota muito corajosa, muito sincera, Explicando que ele era portador de... Bipolaridade, Ele é bipolar, Bipolar leve, E que quando foi mencionado, Que ele era... Que ele sofria de depressão, Foi aí que ele reagiu dando um soco. E pediu desculpas ao... A Flip, As pessoas, A todo mundo, Ele estava muito triste, Com a reação dele, Mas que tinha decidido, Contar a todos, Que... É portador, Ele é bipolar, Leve, E por isso ele reagiu. Tinha uma atitude muito digna dele, Muito corajosa, Muito sincera, E muito humana. Doença, Doença, Não é culpa de ninguém, Ninguém pode ser culpado, Por ter doença, Ninguém pode ser culpado, Por ser gordo, Ninguém pode ser culpado, Por ser magro, Ninguém pode ser culpado, Que pegou a arte, Ninguém pode ser culpado, Por nada, Ninguém pode ser culpado, Por doença, E é sempre bom, Pedir desculpas, Mesmo quando as pessoas, Não exigem que a gente, Peça desculpas, Mas, Ele se sentiu envergonhado, Com o comportamento dele, Coisa que falta, Presidente da república, O que falta, Presidente da república, É ter a vergonha, É ter o sentimento da vergonha, É ter o sentimento da vergonha, É se olhar no espelho, E dizer, Eu errei, Pessoas como o Luiz Schwartz, Tem, Essa capacidade, De se olhar no espelho, De reconhecer seus erros, E pedir desculpas, Outras pessoas, Como Jair Bolsonaro, Como seus filhos, Não tem, Não tem essa capacidade, De se olhar no espelho, Reconhecer o erro, Pedir desculpas, Não, Eles estão sempre certos, Mesmo, Absurdos, Como indicar um filho, Para ser embaixador, Na embaixada mais importante, Dando chapéu, Em todo Itamaraty, Em todos os diplomatas de carreira, Que estão lá esperando, Esse posto, Que é o mais importante, E, Copiando, Países com Arábia Saudita, Que faz esse tipo de coisa, Nomeia um filho, Para ser embaixador, Dos Estados Unidos, Arábia Saudita, A esse ponto, Chegamos, Caberá ao Senado, Decidir, Se isso for, Se essa, Se esse vexame, For confirmado, Esse vexame, Que rebaixa, Mais ainda o Brasil, Imagina, Sendo representados, No centro do mundo, Por esse senhor, Senhor nada, Por esse garoto, Que outro dia, Falou em invadir a Venezuela, Falou em formar parte, Do eixo da extrema direita, No mundo, Que é o nazismo, Falou em fechar o STF, Com cabo no soldado, E esse, Esse garoto irresponsável, O pai quer que seja o embaixador, Que seja o rosto do Brasil, Dos Estados Unidos, Na vitrine do mundo, Ele vai, Ele vai ser o Brasil, Ele vai ser o brasileiro. O tiro ao alvo do 03, Tem uma entrevista com 03, Eduardo Bolsonaro, Diz que haverá, Uma convulsão social, Se louco solto, Que grande imbecil, Que convulsão social, Que louco solto, Haverá uma grande festa, Se louco solto, Só isso, Que convulsão social, Tá louco? Não sei como é que a revista, Perde tempo, Entrevistando, Um descerebrado, Como esse, Isso tem que pular direto, né? Olha aqui, Encontra os fortuitos, Do Deltan Dallaiol, Com o Gebran, Que coisa mais absurda, É Brunetto, O relator, É da segunda instância, Ele se encontra com o Deltan, E diz que as provas são fracas, É um, É um, É o triptise do judiciário brasileiro, É o triptise do, É o judiciário, Ministério Público, Essa é a nova revelação do Intercept, Não, Não, Não tem conversa direta, Do Deltan com o Gebran, Mas sim o Deltan, Contando a outro procurador, Que tinha se encontrado com o Gebran, Não é o caso do Lula, É o caso do Adir Assad, Um doleiro, Que o Gebran disse pra ele, Que as provas eram fracas, Que ele tava, Querendo fazer um voto, Pra condenar o cara, Mas, As provas eram fracas, E o, Deltan comunicava isso Ao outro procurador, Quer dizer, Havia, Uma conversa, Entre, O Deltan, E o, E o, E o, E o, E o, Relator da Lava Jato, Na segunda instância, Vejam a necessidade, De acabar com essa história, De prender ele por segunda instância, A segunda instância, É o Moncononado com a primeira, Há um coluido, A segunda instância, Com a primeira na Lava Jato, Por isso que não pode, É, Continuar, A prisão em segunda instância, Tem que voltar, A vigência do né sunriseiro, Pelas de uma prisão, No domingo das primeiras, instância, vejam o comportamento da segunda instância, ela age em colúdio com a primeira. Matéria assinada por Fernando Molica, Glenn Greenwald, João Pedroso, Leandro Rezende e Roberta Paduan. Ao mês o site Intercept começou a divulgar conversas comprometedoras e com claras transgressões à lei entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o ex-juiz Sérgio Moro, o atual Ministro da Justiça. Tais diálogos eram travados fora dos autos e dentro de um sistema de comunicação privada, o Telegram. Em parceria com o site, Veja publicou em sua última edição uma reportagem de capa que mostra que a colaboração era ainda maior do que se imaginava. Na prática, Moro atuava como o chefe da força-tarefa, desequilibrando a balança da justiça em favor da acusação. Um novo pacote de conversas obtidas pelo Intercept e analisadas em parceria com Veja traz fortes indícios de que os diálogos impróprios dos procuradores no chat do Telegram também ocorreram com um dos membros do Tribunal Regional Regional Federal da Quarta Região, órgão encarregado de julgar em segunda instância os processos da Lava Jato em Curitiba. O desembargador em questão é João Pedro Gebran Neto, que atua como relator dos casos de operação. Parte dos diálogos nos quais Gebran é citado se refere a Adir Assad, um dos operadores de propinas da Pesobras e de governos estaduais, preso pela primeira vez em março de 2015. Em setembro, ele acabou condenado pelo então juiz Sérgio Moro, há nove anos e dez meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Cinco meses antes do julgamento do caso em segunda instância no TRF-4, o procurador Deltan Delanhol, chefe da Força-Tarefa em Curitiba, comenta em um chat com outros colegas do Ministério Público. O Gebran está fazendo voto e acha provas de autoria fracas com relação ao Assad. O assunto é tema de outra conversa, de 5 de junho de 2017, entre Delanhol e o procurador Carlos Augusto da Silva Casarré, da Força-Tarefa da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, que atua junto ao TRF-4. No diálogo ocorrido às vésperas do julgamento da apelação de Assad, Delanhol mostra-se novamente preocupado com a possibilidade de Gebran absolver o condenado. Naquele momento, em paralelo, a Força-Tarefa negociava com o condenado um acordo de delação. Esse acordo seria fechado em 21 de agosto de 2017. Daí a preocupação do Ministério Público com a possibilidade de Assad ser absolvido e voltar atrás das conversas sobre delação. No chat, Dalanhol aciona Casarré, que fica em Porto Alegre, sede do TRF-4. Casarré, tem como sondar se absorverão Assad? Se for esse o caso, talvez fosse melhor pedir para agilizar o acordo ao máximo para garantir a manutenção da condenação. Escreve Dalanhol. Olha, quando falei com ele há uns dois meses, não achei que fosse absolver. Acho difícil adiar, responde Casarré. Na sequência, Dalanhol volta a citar Gebran. Falei com ele umas duas vezes, em contos fortuitos, e ele mostrou preocupação em relação à prova. De autoria sobre Assad. Dalanhol termina pedindo ao colega que não comente com o Gebran o episódio do encontro fortuito para evitar ruído. Então, olha aí, o Dalanhol, que já expôs o Fachin, já expôs o Fuxo, agora está expondo o João Gebran. Encontros fortuitos com o desembargador do TRF-4, o relator da Lava Jato. Esse é o escândalo de hoje. Todo dia tem um escândalo novo. Aliás, muito mais de um por dia. Filho embaixador nos Estados Unidos. Gebran tendo encontros fortuitos com o Deltan Dalanhol. Não faltam escândalos. No chat, há sempre a possibilidade de os participantes exagerarem situações. Ou se portarem de forma confarrona, fingindo intimidade com pessoas importantes. Considerando-se, no entanto, o histórico dos diálogos, nos quais fica evidente um grau indesejável de promiscuidade entre autoridades que deveriam manter independência, é mais provável que as conversas entre Dalanhol e Gebran tenham realmente acontecido. Se confirmada essa hipótese, a falha é gravíssima. Afirma o criminalista Renato Stanziola Vieira, autor do livro Paridade de Armas do Processo Penal. O juiz, independente do grau em que atua, jamais pode abrir seu voto antes de finalizá-lo. E a decisão só pode ser comunicada nos autos. Se eu sei que o desembargador está achando fraca uma parte da minha tese, claro que vou tentar fortalecê-la. Ou seja, saber antes, num momento adequado, o que o juiz está pensando sobre o caso concreto, coloca uma das partes em vantagem. As provas de autoria que Gebran, a princípio, teria considerado fracas, são depósitos feitos por ex-empresas de Assad em contas do próprio Assad. O operador de propinas apresentava como álibi o fato de já ter vendido as empresas à época em que foram usadas para escoar dinheiro desviado da Petrobras. Ocorre que, apesar de não ser mais o dono oficial, Assad continuava recebendo depósitos delas. Em sua sentença, Moro concluiu que ele permanecia no comando e, portanto, deveria ser responsabilizado. Em 27 de junho de 2017, Gebran confirmou a condenação de Assad e seu voto foi seguido pelos outros dois desembargadores da oitava turma do TRF-4. Às provas utilizadas na condenação de primeira instância, Gebran acrescentou em sua decisão depoimentos da delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, que ainda estava em sigilo quando Moro assinou a sua sentença. Parece, mais uma vez, a Lava Jato desdobrando-se a todo custo para manter um criminoso na prisão. Assad cumpre hoje pena em regime aberto. Uma parte dos brasileiros delicia-se com a frase acima. O problema é que isso ocorre com indícios de atropelos da legalidade. O professor de direito, Breno Melarânio Costa, afirma Caso confirmadas as conversas, fica evidente que Gebran atuou de forma absolutamente parcial. O aconselhamento de paz é proibido pelo Código de Processo Penal e pode dar margem à suspeição e anulação de processos. Então, eu acho que é isso que tem a veja. Que tem... Ex-diplomata Thompson Flores reconstitui pela primeira vez as brigas com a ex-mulher atriz Cristiane, gravadas em imagens chocantes e diz, a agressora foi ela. Bom, tem essa matéria aí da briga. Do Thompson Flores Rico, bonito e criminoso São casos dos Estados Unidos Amigo de poderosos, o milionário Jeffrey Epstein Conhecido por gostar de meninas muito jovens Enfim, poderá pegar uma pena condizente com as vastas evidências de abuso sexual de menores É isso aí, essa é a veja Aí tem a matéria sobre os abusos da fé Que é a capa da veja, matéria longa, é claro A última página, Roberto Pompeu de Toledo João e Euclides João Gilberto Morreu aos oitenta e oitenta e oito anos No dia seis Euclides da Cunha Aos cento e dez anos de sua morte É o autor homenageado deste ano a Flip A Festa Literária de Paraty Por dez ou quinze dias se falará neles O que é bom João Gilberto e Euclides da Cunha Tem comum colarem-se a uma certa cara do Brasil Euclides da Cunha em Os Sertões Trouxe à tona um Brasil profundo De crenças, de miséria e de rebelião Esmagado na Guerra de Canudos João Gilberto Figurou na primeira linha de um período de otimismo De reinvenção E de confiança Em que o Brasil poderia ser diferente e melhor Euclides mostrou a cara de um Brasil como era João acenou com o Brasil Como poderia ser E para encerrar esse segundo programa de hoje Agradeço muito a audiência de vocês Peço que quem não se inscreveu, por favor, se inscreva Quem quiser pode colaborar com o canal Tem um superchat, tem um projeto de catarse De contribuições mensais E nos próximos dias vou lançar um novo projeto de catarse Com o livro sobre Napoleão Aliás, peça de teatro A última batalha de Napoleão Uma peça que eu escrevi, baseado Com base em jornais da época Em 1815 Que contava em detalhes O que aconteceu em Waterloo O que aconteceu com Napoleão Depois de Waterloo E eu transformei essas notícias do jornal Jornais da Europa Numa peça em uma peça de teatro Em quatro atos A última batalha de Waterloo Uma peça inédita Que eu vou publicar junto com vocês Vou solicitar que vocês vão convidá-los Para editarmos juntos o meu livro Então estou estabelecendo os critérios Para esse projeto E na próxima semana, eu acho Mas está dado na próxima semana Já vou ler trechos para vocês E na próxima semana Já estará no ar O novo projeto O projeto Napoleão Catarse Catarse tem sido o grande Patrocinador da cultura Porque a ferramenta do Catarse Está proporcionando A sobrevivência da cultura brasileira Um dos que usa muito Catarse É o próprio Glenn Greenwald O Glenn Greenwald tem vários projetos no Catarse E é um dos sites que mais recebe colaborações Através do Catarse São colaborações de vocês Espontâneas Cada um colabora com o quanto quiser E o Glenn está arrecadando Pelo Catarse Estou falando que meu filho já participou De vários projetos no Catarse Tudo bem Livros dele Projetos Outros Então Se o Coaf for procurar alguma coisa Nas contas da editora Vai encontrar o Catarse Que é um dinheiro que cai na conta Direto assim Tchumba Cai na conta Eles são muito Corretos Corretos Cai no dia certinho Ô Angelita Salles Olha aqui Belo suco, né? A saúde Então Um brinde A Angelita Salles Tá? Tchumba Obrigado. Dessa tarde, maravilhosa, a tarde e a conversa são maravilhosos. Quero mostrar para vocês a mensagem que o João Gilberto mandou para mim e pediu para eu retransmitir a todos. Ele cantou para Bolsonaro uma nova versão do Chega de Saudade, a canção mais famosa canção que começou a vossa nova. Chama-se então Chega de Maldade. Não tenho a voz do João Gilberto, peço perdão, claro, mas sou só o mensageiro do João Gilberto. Chega de maldade, a realidade é que com ele não pode ser. Diz-lhe num sussurro que o seu futuro não é difícil de prever. Chega de maldade, a realidade é que com ele não há paz, não há beleza. Pobreza é só, pobreza e a economia que só vai pra trás, só vai pra trás, pra trás. Mas, se ele dançar, se ele dançar, que coisa linda, que coisa boa, pois há menos petistas a se revoltar, que brasileiros que vão voltar de Lisboa. Vai voltar João Gilberto e Chico Buarque e a Márcia Tiburi. Vai ser bonito assim, bacana assim, até que enfim, beijinhos e abraços numa festa popular. É isso aí, meus caros amigos, muito obrigado mais uma vez. Estou agora indo em direção 247. Estarei lá com o Paulo Maria Leite, com o Gisele Federici, conversando com vocês novamente no Boa Noite 247. Muito obrigado a todos, eu volto a qualquer momento. Eu acho que hoje não, né? Mas amanhã, claro, amanhã de manhã, estarei de volta com vocês, com a leitura dos jornais. Obrigado, Ivana Mar, obrigado, Angelita Salles, obrigado, Eugênio, obrigado a todos, até a próxima, tchau.